Com a modernização do desenvolvimento dos museus, os visitantes conhecem os museus e compram seus produtos culturais e criativos. Ao mesmo tempo, o design dos idens também está sendo constantemente inovado. Hoje, vamos ver quais produtos culturais e criativos interessantes estão disponíveis aqui. Vamos lá! Essa é uma caixa seca de porcelana. E você pode levar a reprodução de uma das mais preciosas relíquias culturais do museu para casa por apenas 38 yuans. Há um total de 6 estilos. Estou muito curiosa agora! Ah! É exatamente o que eu quero. O vaso de porcelana da Dinastia Qing. Aqui tem um dragão voando entre as nuvens, que tem um significado auspicioso. Este ano é o Ano do Dragão na China. Também é uma boa lembrança para meus amigos.